Rapper não, pistola Caralho, eu dropei uma arma épica Sério? Aham What the fuck Fuuuck Imagina se fosse a arma que eu uso, cara Cara, que azar, hein 40% do dano é convertido Na Turi Damage, Skyling, off Weapon, status, off, focus Aqui parece que eu tô no meio De um Hero Siege do Aircraft O quê? Peraí que eu tenho que deixar na cidade, senão eu morro Eu tô com as quests PVP, já vejo o vídeo Ah, peraí, não deu